Oi pessoal, vou mostrar aqui hoje para vocês a luneta mais vendida nos Estados Unidos. É a número 1 em vendas. É a UTG 3x9x32. Por que ela é a mais vendida? Porque ela é feita especialmente para carabinas de pressão. Ela é uma luneta compacta, no máximo um palmo, dependendo da mão da pessoa. Ela começa com amplitude de 3, chegando a 9 vezes, ampliação do alvo. O parallax dela é frontal, mas uma coisa vocês vão ver aqui. Ela começa com 3 jardas. 3 jardas vai dar aproximadamente 3 metros, vamos dizer assim, convertendo ao grosso. 3, 5, 10, 12, 25 e 100 jardas. Ninguém vai utilizar uma luneta com carabina de pressão, não vai usar uma carabina de pressão para dar tiro mais de 100 metros. Então essa aqui é a ideal, é a que é mais vendida. Depois vem o infinito aqui. Ela tem retículo iluminado verde e vermelho. Flip caps, que é para proteger a lente. E tem também o sombreiro, caso você deseje colocar. E o monte, é o monte de engate rápido. Ou seja, você depois que ajustou ela na carabina, você quiser tirar, você tira muito facilmente, sem precisar de uma chave alien para retirar ela. Outra coisa. Ela é new dot e o retículo dela é o retículo iluminado, que não é de clique. Você vai ajustando assim, a intensidade, você vai girando, que nem um termostato. Deixa eu melhorar aqui a câmera para pegar para você. Está vendo? Você vai girando, nem um termostato, ele vai apagando, apagando. E depois já vai para o verde. Olha, que legal. É a luneta mais vendida nos Estados Unidos. O porquê? Por causa de todas as qualidades. Ela é uma luneta pequena, projetada especialmente para carabinas de pressão. E ela realmente aguenta o tranco das carabinas de pressão. Você regulou ela uma vez, ela não desregula mais. Mesmo na nitro, na CBC nitro, que muita gente fala aí, pergunta para mim qual que aguenta. Essa aguenta. Outra coisa, os ajustes de moa dela é de um quarto e ela tem trava. Depois que você ajustou aqui, você ajustou, você trava ela e não sai mais do local. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.